E agora o Hora 1 fala mais uma vez da celebração do Corpus Christi. Corpus Christi, perdão. Já te mostramos os bordados de Bitinga, aqui no interior de São Paulo. Agora a gente vai para a Feira de Santana, na Bahia. A tradição é da montagem de tapetes para a procissão, e que já dura mais de 30 anos. Quem conversa com a gente é a repórter Madalena Braga. Vai contar então os detalhes. Bom dia para você aí, Madalena. Bom, explica então para nós como são feitos os enfeitos por aí. Olá Isabela, bom dia para você, bom dia para você. Para nós, Madalena, lindo o trabalho do pessoal, com muita fé mesmo, não é? E se a chuva não engrossar, não tem problema não. Bom dia para você. Agora, da Bahia, a gente vai para Matão, aqui em São Paulo, porque lá também muita gente madrugou, como nós, né? Para enfeitar a cidade para o Corpus Christi. Quem está lá, o repórter Rafael Castro. Rafael, bom dia para você. Rafael deve estar tentando nos ouvir. Vamos ver se já está ouvindo. Está ouvindo, Rafael? Oi Isabela, tudo bem? Bom dia.